Mais de 3 milhões de domicílios brasileiros estão em assentamentos irregulares, como favelas e invasões, que abrigam quase 11 milhões de pessoas. Os números são do IBGE. De acordo com o IBGE, em 2010, menos de 2% dos que moravam em assentamentos irregulares tinham concluído o ensino superior, contra 14% dos moradores das demais áreas da cidade. Além disso, 27% dos trabalhadores que vivem nos aglomerados não tinham carteira assinada. Nas outras regiões, os informais somam 20%. O Censo 2010 revela ainda que 3 em cada 10 moradores das favelas tinham renda de até meio salário mínimo, situação encontrada em uma de cada 10 pessoas que vivem fora dos assentamentos. Ao todo, são 3 milhões e 200 mil domicílios particulares permanentes em 6.329 assentamentos irregulares identificados pelo IBGE.